Agora é praticamente, digamos assim, oficial. Está declarada em Goiás a carência de veículos zero quilômetro para atender a demanda dos consumidores. Algumas marcas, notadamente as mais concorridas, não se furtam em dizer que o estoque está zerado e ninguém sabe quando será normalizado. Com isso, quem diria, tanto os proprietários de veículos usados, quanto os garagistas que chamam esses turbinados de seminovos estão vivendo o nirvana. A comercialização vai de venta em popa. Os preços subiram como nunca e alguns automóveis com baixa quilometragem valem ouro. Olho no olho. Nesta equação, recomenda-se cautela dobrada. A altíssima demanda é terreno fértil para toda sorte de vigaristas, que vendem gato por lebre, desovam veículos clonados e roubados. Fiquem espertos. É melhor ficar a pé por alguns dias do que comprar uma encrenca de quatro rodas. O Legenda Adriana Zanotto